Hino de número 255. 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 Passará sem te ferir. Hino de número 255. Hino de número 255. Hino de número 255. Passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Hino de número 255. 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 Deus, com este louvor. Jesus está voltando. E Ele vem outra vez para buscar a sua igreja. Por isso, nós damos a Ele glória, glória. E temos um gozo sem fim. Aleluia. Louvado seja Deus. Vem outra vez nosso Salvador. Quem derá hoje vir para reinar com poder e amor. Quem derá hoje vir. Já por sua esposa vem esta vez. Que o espera em oração. Fora do mundo de entremez. Quem derá hoje vir. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Nos arrebatará. Glória, glória. Glória, glória. Quem derá hoje ser. Quem derá hoje ser. Começará o prazer sem igual. Quem derá hoje ser. Glória, glória, glória. Todos os mortos em Cristo serão. Todos os mortos em Cristo serão. Arrebatados por seu Senhor. Glória, glória, glória. Quando estas glórias aqui virão. Quem derá hoje ser. Glória, glória, glória. Glória, glória. Gozo sem fim trará. Glória, glória. Ao coroar o Rei. Glória, glória. Glória nos arrebatará, glória, glória, Cristo vem outra vez, Quem santidade nos deve achar, eis que Ele pode vir, Todos velando com gozo e paz, eis que Ele pode vir, Multiplicados sinais estão, no oriente se vê, o alvor, breve os crentes subirão, Quem dera hoje vir, glória, glória, gozo sem fim trará, Glória, glória, ao coroar o Rei, Glória, glória, nos arrebatará, Glória, 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 Cristo vem outra vez. Glórias a Deus, adorado, exaltado, seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Glória, 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 gl Glória, glória, nos arrebatará, glória, glória, Cristo vem outra vez. Glória, adoremos ao Senhor. 225, glórias a Deus. Glória, adoremos ao Senhor. Adorado seja o nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, adoremos ao Senhor. Amém. Na batalha contra o mal, se valente, segue em marcha triunfal, se valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, ó, não deixes tua cruz, se valente, se valente, pelejando por Jesus, se valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o indômito valor, cheio do consolador, se valente, se o maligno te enfrentar, se valente, lutará sem recuar, se valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, se valente, se valente, pelejando por Jesus, se valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o indômito valor, cheio do consolador, ser valente, altruísmo com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o indômito valor, cheio do consolador, se valente, o evangelho a proclamar, se valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre com amor, com o indômito valor, cheio do consolador, ser valente, ser valente, ser valente, e imenso de Deus, se valente, Se valente, planting e dividiremVER, e Padre äגם, o que is God e Padre maventolão? Justiça, se valente, sem valente, bornefecer, e cada um, marate e, rester valente, ? Graças a Deus. Graças a Deus. O assunto é a arca elevada para o santuário do templo. Está no versículo 2, interessante, não é? Capítulo 5 de 2 Crônicas, 2 livro de Crônicas. O das Crônicas, não é? Todos acharam? Vamos começar. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e de todos os teóricos da Natíria, E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa que foi no sétimo mês. E a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com eles, E antes da arca sacrificaram os carmeiros e os dois, que eles não poderiam tomar, nem minerar, por causa da sua munição. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do conserto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, Até debaixo das asas dos querubins. Então os querubins sobressairam para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, Mas não se vissem de fora, e os varais estão ali até o dia de hoje. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, Porque todos os sacerdotes que se acharam, se santificaram, sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todo o que Jesus, isto é, Aradato, Emmanuel, Jesus, seus filhos e seus irmãos, vestidos de limos e filhos, Como símbolos e com alaúdos e com armas que estavam em pé para o oriente do altar, E com eles, até os preços e os sacerdotes que tocavam as promessas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem e a saber, a casa do Senhor. E não podia, eu, mas de nós, teres que em pé, para manifestar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa dele. A glória do Senhor encheu esta casa também. Aleluia! Não só naquele dia, mas aqui também. O Deus que estava lá está aqui também. Amém? Oremos, querido Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pela preciosa e bendita leitura da tua palavra, que acabamos de fazer. Pai Celeste, cremos na tua presença, em nossos corações, neste recinto sagrado, operando maravilhas através da tua palavra, edificando, instruindo-nos em tudo o que precisando. Precisamos, nos abençoando em todos os aspectos, no decorrer deste culto, repreendendo toda a ingerência do mal e fazendo que a tua palavra tenha prioridade, honra e glória, pois é a tua palavra. Assim, te louvamos e te agradecemos, certos da tua glória, ação e poder, no decorrer deste trabalho, para a glória do nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos ouvir agora o coral da igreja também, tributar ao nosso Deus exaltação e engrandecimento. Vamos, portanto, ouvir nossos amados irmãos, enquanto eles louvam, a igreja de Jesus glorifica aquele que é o dono dela, aquele que é o proprietário deste lugar, o nosso Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Logo após o coral, a irmã Aline Camero também tem a oportunidade para louvar o Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Filho do Eterno Deus Nós somos Deus Compras de nós, Jesus Por Tua cruz Vendemos o Senhor Cheios de fé e amor Nós somos Deus Filho de Deus O Teu caminho, ó Deus Que leva aos céus Paz de nos decorrer Até morrer Não tem que desejar Todo que me levantar Tu é Senhor O bom pastor A quem nos diz Salvar Vamos louvar Com voz e coração Em santa-feão Em santa-feão Que somos Deus Conserva a paz Tem fé, ó minha alma Suporta a cruz Que o Salvador Que o Salvador Te dê Deus te prover Te confiança E calma E te dará O que te prometeu O que te prometeu O que te prometeu O que o Salvador Ifstone tira E tem a risica Bus charming O que é o Senhor O que é o Senhor O que é o Senhor É o Senhor O que é o Senhor Seguro Previo Terás Nas mãos Do Redentor Oh, fique em paz Pois tens a salvação Ao Teu redor Está o Fatião Conserva a paz Descansa bem tranquila O Teu Senhor Por Te velando Estás Amar o Deus Se o Teu pé É vacina As mãos de Deus Ninguém te tirará Ó, fique em paz E nos desejos Teus Se separar O que formou O céu Amar o Deus Amar o Deus Amar o Deus Amar o Deus E versículo 20 Que diz Porque Fostes Comprados Por bom preço Glorificai Pois a Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais Pertencem a Deus Amém 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 Esperando por você A presença do Senhor neste lugar de adoração Há uma cura de braços abertos pra você Esperando o momento de te ver Glorificar o Pai, glorificar o Filho Glorificar o Espírito Santo de Deus Glorificar o Pai, glorificar o Filho Glorificar o Espírito Santo Glorificar o Pai, glorificar Glorificar o Filho, glorificar quem Realmente pode te ajudar Pois enquanto você glorificar Jesus Cristo restaura a tua vida Eu sei, hoje mesmo então assim será Aleluia Glorificar o Pai, glorificar o Filho Glorificar o Espírito Santo de Deus Glorificar o Espírito Santo de Deus Glorificar o Pai, glorificar o Filho Glorificar o Pai, glorificar o Pai Glorificar o Pai, glorificar o Filho Glorificar quem realmente pode te ajudar Pois enquanto você glorificar Pois enquanto você glorificar Glorificar o Pai, glorificar o Filho Glorificar o Pai, glorificar o Pai Ao Filho, ao Espírito Santo Glorificar o Pai, glorificar o Pai 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 Glorificar o Pai, glorificar o Pai, glorificar o Pai Glorificar o Pai, glorificar o Pai, glorificar o Pai Glorificar o Pai, glorificar o Pai, glorificar o Pai Glorifica o Pai, glorifica, glorifica o Filho, glorifica quem realmente pode te ajudar. Pois enquanto você glorificar a tua vida, eu sei, hoje mesmo então assim será. Em nome de Jesus, assim será. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir as nossas crianças também adorarem ao Senhor. Senhor, vamos continuar glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo após as crianças, nós também queremos ouvir os adolescentes da igreja prestarem ao Senhor adoração. Amados, nós queremos comunicar à igreja que já conseguimos, vamos fazer uma mudança da secretaria do curso de bacharel para a sala lá de missões. E esta sala será usada para os catataus, de zero a dois anos. Então, vamos liberar essa semana. E o projeto lá da nossa sala, no estacionamento aqui do lado, nós não deixamos de lado. Nós vamos elaborar um projeto para construirmos andares e pavimentos aqui nesta lateral para, não só estacionamento, mas também aproveitar para as salas. Quem tiver aí amigo, amigo, arquiteto, engenheiro, que queira fazer este projeto doando para a igreja, não é, estes serviços, nós estamos à disposição para fazer uma discussão, um diálogo e apresentarmos o melhor projeto de construção para este local do estacionamento e aproveitarmos melhor este espaço que Deus deu à igreja de Utinga. Amém, igreja? Só tem um retorno aqui, irmão, está meio travado o retorno, por gentileza. Abre aí mais o retorno. Então, nós gostaríamos que os irmãos nos ajudassem nesse sentido. Nós temos que investir no departamento infantil e assim, evidente, estaremos semeando numa terra fértil para as lições do evangelho e, certamente, os nossos filhos serão bem abrigados na casa de Deus. Diga amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá. Amém. 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 Vem na tia, guia, passo Vem a cria, dois Deixa eu aqui, soldado De Cristo, eu sou Soldado de Jesus Soldado de Jesus Vem a cria, dois Deixa eu aqui, soldado De Cristo, eu sou Vem, vem, vem Vem com todo o é Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Que o Senhor vai guerrear Perder os muros para mim Porque ele vós chegou ao fim As prometas soarão Pararão, caro e chão Perder os muros para mim Porque ele vós chegou ao fim Toda a luz de Cristo Abante o pai Que o comandante Se quebrar o pai Perder os muros para mim Que o Senhor vai guerrear Comandante o Senhor Uma nota de Deus Comandante o Senhor O Senhor está no ar Pois como ele vence Todo lutador Perder os muros para mim Seripó, seripó, seripó O Senhor é o cara e seripó Que as muralhas do mundo O Senhor é o cara e seripó Seripó, seripó O Senhor é o cara e 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 seripó Graças a Deus. 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 Deus continue abençoar. Deus continue abençoando os nossos adolescentes. Deus abençoando os nossos adolescentes. Deus abençoarmos. Deus abençoarmos. Deus abençoarmos. Graças a Deus. Entre os candidatos à eleição ao Conselho Tutelar, dia 4 de outubro, a Irmão Socorro já foi classificada na prova eliminatória. Tem que ter uma prova eliminatória. É a primeira etapa. Então, foi classificada. Agora vem o processo eletivo, que será dia 4 de outubro. Nós estamos pedindo à igreja aqui que ore pela Irmão Socorro. Ela já foi conselheira tutelar, então tem qualificação necessária, é assistente social formada, é envolvida com as coisas da igreja aí, de um modo geral. É importante termos no Conselho Tutelar de Santo André, que é por região, esse segundo subdistrito onde nós estamos é o Conselho Tutelar 3. 3 e 1, Conselho Tutelar 3. Então, ela está disputando com demais outros, uma vaga à conselheira tutelar, chamado Conselho Tutelar 3, do segundo subdistrito. E nós sabemos que é importante a presença de uma pessoa preparada, além de ter experiência, de ter tido oportunidade também no mandato anteriormente, ela pode muito bem contribuir. A gente sabe que o Conselho Tutelar está lastreado no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhum tipo de apreensão de menor, alguma coisa, qualquer coisa envolvendo o menor com relação à justiça, o Conselho Tutelar é acionado para acompanhar aquela questão. É um suporte mesmo para essa questão judicial envolvendo menores na sociedade. Então, eu quero que os irmãos olhem pela Irmã Socorro. Amém, igreja? Amém. Vocês entenderam? Amém. E uma coisa que é importante, dia 4 de outubro, o voto é facultativo, mas a gente pede aos irmãos que se apresente, dia 4 de outubro, fale com seu amigo, seu vizinho, seu parente, pegue, ligue para o seu conhecido. Aqueles que voltam nessa região, como nós falamos, nós precisamos eleger a Irmã Socorro para a Conselheira Tutelar. Amém, amados? Amém. Estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá. Eu vou pedir, pastor Dimas, venha fazer esta oração para a serva de Deus e peço empenho aos irmãos. A Irmã Socorro é a pessoa que nós estamos recomendando como igreja para ela nos representar no Conselho Tutelar 3. Senhor nosso Deus, Pai querido, justo, poderoso, em Tuas mãos, Senhor, se encontra todo o poder. Senhor, nós te pedimos, Senhor, neste momento, a Tua igreja está orando a Ti, em favor, Senhor, desta empreitada, que a nossa Irmã Socorro se propôs a fazer. Toma nas Tuas mãos, Senhor, este projeto. Senhor, ajuda a Tua serva, abençoa a Tua serva, dê a vitória que ela é necessária para que ela possa exercer, Senhor, mais este trabalho em benefício, Senhor, da nossa terra, da nossa cidade, da nossa igreja. Senhor, abençoa, Senhor, grandemente, Senhor, a Tua igreja, que neste momento se propõe, Senhor, em orar em favor dela e também, Senhor, ajudá-la para que ela possa, Senhor, no dia 4 de outubro, ser elevado àquela cadeira de trabalho para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Toma assento, meu irmão, e eu queria que o amado, na saída, pegasse esse formulário, tá bom, para você tomar ciência deste projeto na vida da Irmã Socorro. É um projeto de trabalho, viu, meus irmãos? É trabalhar para a sociedade. Vamos ouvir as nossas irmãs do circo de oração. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor, seu amor, seu amor, é real, sua paz, sua paz, gozarei, eu marquei, eu marquei um encontro com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Robenau, aplauda o Senhor pela vida do irmão Robenau. Tá com a mão pra cima, né, irmão Robenau? Mas Deus tá abençoando, Deus abençoe. Eu quero comunicar à igreja. Ontem, sexta-feira, nós celebramos o casamento da irmã Maiara e do irmão Danilo. A Damaris está presente com o irmão Adair, tá aí a Damaris, a mãe da Maiara, não é? Deus abençoe, o Hermes estava lá também com a esposa como padrinhos, né, e outros irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos orar pela Maiara e pelo Danilo, para que eles fiquem firmes na casa do mestre. Ouçamos as nossas irmãs, a seguir já ouviremos o Quarteto Hebron e depois a nossa juventude. Deus abençoe a todos. 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 E tem quem perguntando o que pode Deus fazer? Deus abençoe a todos. fazer todos os planos fazer o seu querer fazer o dia prazo sem dar explicação fazer o seu sentimento da faria de uma reação e se ele não quiser fazer o seu querer e se ele não quiser e se ele não quiser e se ele não quiser apenas se restar após o amor a dor e se ele não quiser após o amor e se ele não quiser e se ele não quiser e se ele não quiser e no meio da diversidade e se ele não quiser 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 Mostre a sua fé E se ele não quiser E se ele não quiser A gente tem que ser E se ele não quiser O mar acalmar E no meio dessa tempestade A meia de estar Já posso adorar E se ele não quiser E se ele não quiser O mar acalmar Te levaram ao teu lado E te deixar só E no meio da diversidade Não é décimo inimigo E é te alonar E o que é que você faz Que se ora ou adora Que se ora ou adora Que se ora ou adora Adora, questiona ou adora? Adora, questiona ou adora? Adora, querida Gapiter, mostre a sua fé, questiona ou adora? Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo, ou Deus faz, ou Deus faz, e quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos, e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, mas na verdade Deus quer saber, se você é verdadeiro adorador, então adore! Eu prefiro adorar Prefiro Eu prefiro adorar Prefiro Se ele nada quiser Eu luto a minha fé Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Prefiro Eu prefiro adorar Prefiro Prefiro Se ele nada quiser Se ele nada quiser Se eu luto a minha fé Se eu prefiro adorar Prefiro adorar Adorar Valente Ram Galen Ed Amém. 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 Não esqueça de participar. Gostaria de contar, Toninho, irmão Elias, irmã Cida, pastor Arthur e Cíntia, contar com os departamentos da igreja. O coral, o quarteto, a orquestra, as irmãs do ciclo de oração, a juventude. Nós teremos aqui um grande momento de adoração. Pensar no que nós podemos nos aperfeiçoar, melhorar. Para melhor integrar o campo e a igreja de Deus no processo evangelístico. Na nossa primeira missão aqui na Terra. Que é de discipular, fazer discípulo de todas as nações. Amém, igreja? Amém, amados? Então, dia 17. Não esqueça. É uma quinta-feira. Quinta-feira. Só justifica a sua ausência se você estiver a trabalho ou estudando. Mas mesmo assim, estudando, peça saída temporária, não é? Ou peça justificativa lá para o mestre, para o professor e venha participar aqui. Deste culto que vai ser uma bênção. Dia 17. Está bom, irmãos? Amém, igreja? Irmãos, estão me ouvindo bem aí atrás? Está dando para ouvir bem? Isso. Ótimo. Vamos então ouvir a juventude logo após a nossa orquestra. E estaremos no momento da ministração da palavra. E estaremos no momento da casting. Estaremos no momento líquidas. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Amém. 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 Graças a Deus, nosso Jesus em breve voltará. Nós louvamos o nome dele e aguardamos a sua bendita volta. Meus irmãos, nós queremos também pedir o apoio dos jovens. Nós teremos sábado agora, dia 5, temos a ceia do Senhor a partir das 18 horas. E como todo sábado que temos ceia, nós temos a consagração com os jovens às 9 horas da manhã até às 10h30. Então, por gentileza, os jovens estejam aqui conosco. Os irmãos também estão convidados, os adolescentes, para que nós tenhamos um momento maravilhoso na presença de Deus em oração, louvor e palavra. Logo após o nosso momento de consagração, nós temos um café, um momento especial também de confraternização. E, em especial, eu chamo a atenção dos jovens para a nossa saída, que de maneira bem excepcional, nós teremos uma saída com os jovens no domingo pela manhã. A partir das 7h30 da manhã, nós sairemos daqui e iremos congregar com os nossos irmãos lá da Zona Sul, no Jardim Comercial. Terá o congresso deles lá e nós fomos convidados. Então, vamos atender este convite. Eles estiveram aqui conosco numa ceia e eles nos ofertaram o convite e nós vamos retribuir o carinho deles também quando estiveram conosco. Então, estaremos lá com eles e nós pedimos que os jovens estejam presentes e também os irmãos orem em nosso favor, em favor desta saída com os jovens. Então, no dia 6, domingo próximo, às 7h30 da manhã, permitindo o nosso Jesus, nós iremos até o Jardim Comercial, cultuarmos com os nossos irmãos lá. Outro ponto, meus irmãos, que também queremos destacar é a realização da nossa sexta conferência missionária no dia 12 e 13 de setembro. No dia 12 será um sábado a partir das 18h e no domingo pela manhã, às 9h da manhã, uma manhã missionária e às 10h30 a realização de um grande batismo. Então, tudo que gira em torno do assunto, missões, conscientização, reflexão missionária, cremos que teremos e receberemos do Senhor nestes dois dias. Teremos a Feira das Nações com aqui aquelas típicas comidas e também as barracas. Os irmãos já estão mobilizados, os líderes de missões no campo estão se preparando. E nós gostaríamos da cooperação maciça da igreja nestes dois dias, portanto, dia 12 de setembro às 18h, no sábado, e domingo pela manhã, às 9h e domingo às 18h. Será um momento especial, teremos aqui expositores da Palavra de Deus e pessoas que estão envolvidas diretamente, diariamente, com um assunto chamado missões. Cremos que receberemos boas informações para a nossa edificação espiritual e, assim, então, nos mobilizarmos para realizarmos ainda mais a obra missionária. Vamos ouvir, então, a orquestra neste momento e nós vamos adorar ao Senhor também com as ofertas e os dízimos para a obra do nosso Deus. Neste momento, a orquestra irá entoar ao Senhor com o hino de número 577 da Arpa Cristã. Em fervente oração, vamos cantar este hino com toda a congregação nesta hora. Não nos esqueçamos também, meus amados, do cofrinho missionário, tá bom? Olha aí que bonito, todo mundo olhou, ficou atento. Que maravilha. Está aqui, ó, o cofrinho missionário. Tem algumas moedinhas aqui, eu quero estimular você, tua casa, tua família, a ter um cofrinho desse lá na sua residência. E, aos poucos, você vai aqui colocando as moedinhas e, daqui a dois meses, você traga, porque é com este projeto que nós cuidamos dos nossos missionários, de acordo com a condição que temos, do modo que temos recebido dos irmãos estas ofertas e nós louvamos a Deus pela Igreja do Senhor, como tem estado presente. Claro que podemos fazer bem mais, podemos contribuir ainda mais. Eu espero que o Espírito de Deus toque o teu coração e o nosso coração, para que a gente se despreenda mais na área financeira, ou seja, na contribuição para a obra missionária. 577, vamos orar então neste momento, pelas ofertas dízimos e também pelas contribuições missionárias. Você que não sabe, você também tem a oportunidade de contribuir através dos envelopes brancos que estão colocados aí nas laterais. Este envelope branco é uma oferta sua dedicada exclusivamente também para o campo missionário, nas quais nós colocamos lá na continha do missionário, para que ele continue fazendo a obra de Deus com sustento e possa ali sobreviver com a sua família no campo missionário. Então vamos orar. Grande e eterno Deus, tu és o Deus de toda bondade e o Deus de toda graça. E sendo o Deus de toda graça, é o Deus de toda providência. Nós louvamos o teu nome pela tua generosidade em nos conceder, Senhor, bens, em nos conceder finanças para administrarmos. Tudo é teu e pertence ao Senhor. Ó Pai, dá-nos sabedoria para sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem confiado às nossas mãos. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos do egoísmo, livra-nos da avareza, livra-nos, Senhor, do amor e o apego ao dinheiro e às coisas materiais. E ajuda-nos a sermos totalmente generosos e voluntários na tua obra e na manutenção da tua obra e na expansão da tua obra. Deus Santo, ser com os teus filhos, abençoe cada contribuinte, cada irmão, cada irmã, aqueles que não podem nesta hora contribuir. Contempla, Senhor, das alturas e haja, Senhor, de maneira favorável e incline os olhos da tua beneficência sobre os teus filhos e os abençoe de uma maneira especial. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, pedimos a tua bênção sobre os necessitados e os desempregados. Que o Senhor abra portas de emprego e coloque, Senhor, os teus servos no mercado de trabalho a fim de que recebam, Senhor, o seu salário e assim contribuam com generosidade e com consciência de que pertencem ao reino e, em primeiro lugar, nós devemos buscar o teu reino e a sua justiça. Assim, oramos e pedimos sobre o teu povo em nome de Jesus e o povo de Deus. Diga amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor, 577, logo após a palavra de Deus sendo ministrada aos nossos corações. Em fervente oração vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Amém. 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 de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares mal dar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares mal dar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares mal dar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares mal dar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Oh, então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares mal dar. Amém. 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 Feita pelo pastor Lourival nesta noite A partir do versículo 13 E quando eles uniformemente Diga esta palavra uniformemente, igreja Ouça-me Tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz Bem dizendo, diga, bem dizendo E louvando, diga, e louvando Ao Senhor e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos E outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor Porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre Então a casa se encheu de uma nuvem a saber a casa do Senhor E não podiam os sacerdotes ter-se em pé Para ministrar por causa da nuvem Porque a glória do Senhor, diga a glória, diga A glória do Senhor encheu a casa Repita estas palavras, diga assim Uniformemente Bem dizendo Louvando E a glória do Senhor encheu a casa Pai Celeste, tenho lido a tua palavra E temos a responsabilidade de falar aos teus filhos Orienta-nos, capacita-nos Dá-nos o discernimento necessário A fluência de palavras necessárias Para atingirmos a necessidade da tua igreja Como tu queres nesta noite Que o teu querer prevaleça sobre as nossas vidas E que não haja nenhum tipo de ação contrária A boa e perfeita exposição da tua palavra Fica conosco Senhor Nos ajuda Nós oramos em nome de Jesus Que vive reina para sempre Amém Tomai assento meus irmãos Dando glórias ao Senhor Jesus Meus irmãos Nós encontramos aqui Nesta narrativa bíblica A consagração do templo Do primeiro templo Historicamente chamado Templo de Salomão Templo Que Deus propusera A Davi Para construir E que Davi não teve condição De construí-lo Mas Designou Ao seu filho Salomão A construir este templo E depois Da obra pronta O verso primeiro diz Assim se acabou Toda a obra que Salomão fez Para a casa do Senhor Salomão tomou algumas iniciativas A primeira Ele trouxe Para a casa de Deus As coisas sagradas Os utensílios sagrados Vasos E todos os utensílios sagrados A Bíblia diz Ele trouxe E colocou na casa de Deus Uma outra coisa que Salomão fez Ele Convocou Reuniu Congregou Todos os anciãos De Israel E todos os chefes E todos os chefes Das tribos Das tribos Os anciãos de Israel Para trazer a arca De Deus Para o templo E esta arca Foi colocada No lugar santíssimo Chamado A santidade das santidades Colocou a arca Colocou a arca No oráculo de Deus Portanto No lugar santíssimo Na santidade das santidades Esta arca Continha Dentro dela Continha As tábuas Que Moisés Tinha recebido Lá no Horebe No monte Horebe Recebido da parte de Deus Tinha o maná O maná E também A vara de arão Que floresceu Capítulo 9 Verso 4 De Hebreus Fala isso Salomão também Ele fez subir A Bíblia diz No verso 5 A tenda da congregação Ele fez subir A tenda da congregação Isto é Aquele tabernáculo móvel Ele fez subir Para O templo Que tomara O seu próprio nome A Bíblia fala Que Ele Trouxe Tudo isso Para o santuário E junto Com Salomão Os chefes Das tribos Os anciãos De Israel Estavam Os sacerdotes Que tinha turnos Sacerdotes Eles Exerciam Sacerdotes Por turnos A Bíblia fala Em 120 Aqui sacerdotes E Trouxe também Os levitas Os levitas Cantores De todos eles A Bíblia diz Azaf Eman Gedutum Seus filhos Seus irmãos Vestidos de linho Fino Com símbolos E com alaúdes E com arpas Estavam em pé Para o oriente Do altar E com eles Estavam 120 Sacerdotes Que tocavam As trombetas Houveram também Aquela oportunidade Vários sacrifícios Que foram Oferecidos Ao Senhor Nosso Deus E a partir do verso 13 Que nós Lemos E destacamos Essas quatro palavras Nós encontramos Como que O ápice O auge Deste evento Consagratório Tão tremendo Historicamente Tão significativo Para a nação de Israel Amém amados Verso 13 diz E quando eles Uniformemente Tocavam as trombetas E cantavam Para fazerem ouvir Uma só voz Veja que Este momento Consagratório Litúrgico Foi um momento De muita emoção De muita expressão De um sentimento religioso De muita expressão De um sentimento religioso Por parte de Israel Na verdade Um culto Uma celebração Especial E sabe qual foi A marca desta celebração Uniformidade Celebração idêntica Não tinha disparidade No processo litúrgico Não tinha Diferença No processo litúrgico Tinha identidade Tinha uniformidade Era uma ação litúrgica Celebrativa Uníssona Isto é De uma única forma Uniformemente Diga após mim esta frase Diga celebração uniforme Então uma celebração ao senhor De forma Uniforme Quer dizer De maneira uniforme Uniformemente Você pode dizer Pastor Qual é a lição A aplicabilidade disto Primeira lição Que nós temos que gravar Neste texto aqui É de que É preciso na celebração Que Fazemos ao senhor Priorizarmos o coletivo No processo No processo De celebração Veja que Eles Uniformemente Tocavam as trombetas E cantavam Aqui é uma espécie de Priorização Do coletivo É por isso que aqui A gente tem Na casa de Deus Orquestra Nós temos Coral Nós temos Irmãs do ciclo de oração Temos juventude Temos as crianças Temos os adolescentes O nosso quarteto Hebron Não é Veja que O culto que celebramos Ao senhor Ele tem Caráter De celebração Com priorização Coletiva Ah pastor Mas tem alguém Que canta Individualmente Está uma bênção Mas Nós não ficamos aqui Reunidos No santuário Do senhor Celebrando a Deus Em torno de uma pessoa Todos nós aqui Participamos Deste processo De celebração Não importa Se você esteja Num desses departamentos Que eu citei Ou até mesmo Aí na nave da igreja O que prioriza-se Na celebração Ao senhor É a coletividade Uniformemente Eles agiam Com uma celebração Litúrgica Idêntica Priorizando o coletivo Amém igreja? Você pode dizer Pastor E qual é a aplicação Ainda mais disto Vou dizer Às vezes tem irmão Que quando pede Para cantar Dois Dois Três Quatro Cinco irmãos E de repente Não tem oportunidade Naquele culto Naquela noite Sai bravo Com o pastor Da igreja Não é? Sai chateado Com o pastor Da igreja Amados Nós precisamos Aprender De que nós Celebramos ao senhor De forma De maneira Uniforme E também Priorizando Coletivamente Nós não estamos Desprezando Uma adoração Individual Quem somos nós Para fazermos isto De maneira alguma Mas nós priorizamos A participação De todos Amém amados? Todos que estão Aqui na casa de Deus Celebram Ao nosso pai De maneira Idêntica Sem nenhum Tipo de Disparidade No processo De adoração O que Nós celebramos Ao senhor Fazemos isto De modo Coletivo Amém igreja? Todos participando É por isso que nós Temos hinos Congregacionais Nós temos louvores De participação De todos Isto é maravilhoso Nunca Se isole No processo De celebração Ao senhor E nunca pense Que a adoração A Deus A celebração A Deus Ela está Em torno De você A celebração Que atributamos A Deus Não é em torno Do cantor Não é em torno Do pregador Não é em torno Do profeta Não é em torno Do apóstolo Não é em torno Do ministrante É em torno Daquele que é Merecedor De toda honra De toda glória E de todo louvor Amém igreja? Estes irmãos Que estão aqui Gastam tempo Imagine o trabalho Que tem a orquestra De se preparar De ensaiar Isto é priorizando O coletivo De maneira Uniforme Idêntica Uníssona Isto é muito importante Nós valorizarmos Este trabalho Na casa de Deus Os departamentos Da igreja Amém amados? E nós Os irmãos sabem Da nossa Ideia Isto é Da nossa Visão Por assim dizer De pedir aos irmãos Que participem Dos departamentos Da igreja E uma vez Participando Dos departamentos Da igreja A gente tem A sensação Como pastor Como responsável Eclesiasticamente Por esta obra A gente tem a sensação Que o irmão Está com as mãos No arado Que o irmão E a irmã Está compromissada Com a causa Do mestre A gente aprende Que não há Crescimento Sem envolvimento Eu queria Que você Entendesse isso Você não Se Você não Crescerá Espiritualmente Se não houver Envolvimento Com as coisas De Deus Quanto mais Nos envolvemos Com as coisas De Deus Mais nós Cresceremos Individualmente Quem recebe Esta palavra E pode glorificar O nome do Senhor Jesus Amém igreja? Diga após mim Esta frase Diga Não há crescimento Diga Sem envolvimento Com as coisas De Deus Então fica aí Esta primeira lição É que nós Temos que priorizar O coletivo E não o individual No processo De celebração Uma outra Ideia do texto Nós destacamos A palavra Bem dizendo Diga assim Bem dizendo Diga Bem dizendo Esta expressão Ela tem a ideia No original De adoração Um ato De adoração Com mãos Estendidas Não é somente Um ato De reconhecimento Daquilo que Deus é Bem dizer É dizer bem Bem dizer É dizer bem É dizer bem Do Deus Que nós servimos Não é? E não brigar com Deus E não questionar A Deus Tem gente que briga Como falamos O povo O nísono também Bem dizia o Senhor Este bem dizer Etimologicamente Significa Um ato De adoração Com mãos Estendidas Diga após mim Esta frase Diga Um ato Diga De adoração Com mãos Estendidas Olha A adoração É reconhecer Aquilo que Deus é Simplesmente Reconhecer O que Deus é Não é o que você é É reconhecer O que Deus é É por isso que Você nunca Pode chegar Diante de Deus Eu sou Eu faço Eu realizo Eu Eu determino Eu mando Nada disso Você tem que dizer Tu és Tu és maravilhoso Tu és bondoso Tu és grande Tu és sublime Tu és pai Tu és criador Esta adoração É reconhecer O que Deus é E interessante Que a palavra No original Diz isso Adorar a Deus Com mãos Estendidas Ninguém Adora a Deus De forma Plena Se não Estender as mãos Assim para ele Olha Adorar a Deus Com as mãos Estendidas Faça isso Adora a Deus Com as mãos Estendidas Sabe o que Significa isso Significa dizendo Eu quero Senhor Eu preciso Senhor Eu necessito Senhor Eu sou dependente De ti Senhor Adorar a Deus Com as mãos Estendidas Louvado seja o nome Do Senhor Para sempre Diga assim Bendizer ao Senhor Diga É adorar a Deus Com as mãos Estendidas Diga isso Amados Amados Isto é uma grande Verdade O processo De adoração Requer Entusiasmo O processo De adoração Requer Entusiasmo Você não Adora a Deus Com a cabeça Baixa Não é Este Este sentido De adorar a Deus Com as mãos Estendidas Significa Erguer a cabeça Levantar as mãos Para os céus Não se adora a Deus Com a cabeça Baixa Ou cabisbaixo Não é Ou de uma forma Negativa Derrotista De maneira alguma Só se adora a Deus Verdadeiramente Levantando os olhos Para cima Estendendo as mãos Para os céus Faça isso E Deus vai te abençoar Grandissimamente Amém igreja Sabe o que é que o Espírito Santo Me manda te dizer Nesta hora Quando nós procedemos Desta maneira Nós deslocamos O nosso olhar Daquilo que é terrenal Nós deslocamos A nossa mente Daquilo que é terrenal E fixamos O nosso olhar E a nossa mente Naquilo que é celestial Nos céus No Pai De todas as coisas E assim estamos Fazendo o seu querer E a sua vontade Louvado seja o nome de Jesus Deus te abençoe Deus te guarde Deus te proteja Que o Espírito Santo De Deus Nos ajude A adorar ao Senhor Verdadeiramente No processo De celebração Amém amados Adriana Coloca aqui o Salmo 100 Que o Espírito do Senhor Me manda celebrar Com os irmãos Quer dizer Citar com os irmãos O Salmo de número 100 Toda a igreja Vamos lá Celebrai Todos os moradores Servi Sabei Que nos fez Olha que bonito Entrai Só um minutinho Vamos repetir este verso 4 Outra vez Olha A mesma ideia De adorar a Deus Com mãos estendidas Está aqui neste verso Todos juntos Entrai pelas portas dele Com louvor E em seus átrios Com hinos Louvai-o E bendizei O seu nome Diga assim Entrai pelas portas dele Diga Entrai pelas portas dele Você sabe o que significa Literalmente Eu já disse aqui Uma ocasião E repito Pastor Cléber Literalmente Sabe o que significa Quando entramos No santuário A gente deveria Deveria entrar Senhor Com as mãos estendidas Entrai pelas portas dele Com louvor Bendizendo Quer dizer Com mãos estendidas Você entra No santuário Dizendo Quando Com este gesto Eu sou dependente De ti Senhor Eu dependo Da tua graça Dependo Da tua misericórdia Quem quer fazer isto? Quem quer fazer isto? Quando entrarmos No santuário Levantarmos As mãos Para os céus Oh glória Estamos entrando Na casa de Deus E entrando Na casa de Deus Adorando Adorando E ligado nele Louvado Seja o nome De Jesus A outra palavra Que nós destacamos Louvando ao Senhor Diga louvando ao Senhor Diga Diga Esta palavra Que louvar No original Significa Elogiar Celebrar Gritar Tem a ideia De gritar De louvar De elogiar E a mesma raiz E a mesma raiz O final Diz Diz que quando nós Adoração Cebra O culto Não sou eu Não Habita Onde tem morto O nosso Deus É o Deus De vivo E a Bíblia diz Que Deus habita No meio dos Louvores Se Deus habita No meio dos louvores O louvor A aleluia Tem que ser Com vitalidade Com vida Louvado Seja o nome De Jesus Louvar É elogiar Amém Igreja É elogiar Pelos feitos De Deus Realizados Pelos atos Poderosos Do Senhor Quando você Dá uma aleluia A raiz Aqui é aleluia Aleluia Halal Halal No original Daí a expressão Halal Quando você diz Aleluia Por que você diz Aleluia É porque alguma Coisa de boa Deus fez Para você Amém Igreja Quem pode dizer Aleluia Quem pode dizer Aleluia Aleluia Algo de bom Deus fez Nas nossas vidas Ele curou A tua enfermidade Ele perdoou O teu pecado Ele te livrou De um grande Desastre Ele te livrou Do inimigo Ele quebrou O laço Que o diabo Preparava Contra a tua vida Ele fechou A cova Fechou a cova Ele derramou Misericórdia Sobre a tua vida Ele te deu Pão Ele te deu Água Ele te deu Ar Para você Respirar Aleluia Louvado Seja O nome Dele Para todos Sempre Louvado Seja O nome Dele Aleluia Aleluia Amém Igreja Louvar Ela tem Ela tem A ideia De gritar Elogiar Gritando Celebrar Gritando É por isso Que eu sou Pentecostal Diga Para você Irmão É por isso Que eu sou Penteca Diga Os tradicionais Nos chamam De penteca É bom É bom Ser penteca Amém Igreja Pentecostais Porque o próprio texto diz Louvar a Deus É um elogio gritado Não é algo para dentro Está certo? É um elogio É expressado É dizer Os feitos De Deus Mas de forma Vital Quer dizer Com vitalidade Eu me recordo De um Missionário Escocês É Estava ouvindo Um cântico É por parte De um coral E de repente O coral Estava cantando Um salmo De Davi Não é? E Quando terminou O cântico Missionário Escocês Ele Começou A ministração Dizendo o seguinte Se Davi Estivesse aqui Ouvindo este Cântico Do salmo dele Pelo coral Com essa Com essa Expressão Mas tão apagada Com esta Expressão Deste cântico Com Com uma Expressão Tão morta Davi ia arrancar O A partitura Ou o hino Da mão De cada Coral De cada Membro do coral Ele começou A ministração Dele desta Maneira Amados Por isso É que nós Temos que ter Vitalidade No processo De celebrar E louvar Ao senhor Uma coisa É louvar A deus De forma Aí Tímida Outra coisa É louvar A deus Com vitalidade Expressando Vitalidade Ao nosso Pai Amém Amém Igreja Fica aí Esta lição A primeira Priorizar O coletivo No processo De celebração A segunda Adorar a deus Com entusiasmo Se deslocando Para os céus Eu quero Eu quero Te dizer isto Da parte E não nas que são Da terra É porque nós Temos Orlando Nós temos Condição De fazer Uma visita Ao trono Da glória Através Deste processo De adoração Louvado seja Deus Há quem diga Quando nós Adoramos Nós chamamos Deus para Perto de nós Mas o processo Pode ser inverso Quando nós Adoramos Nós chegamos Até a presença De Deus Amém Amados E a terceira Palavra Que destaco Que destacamos Aqui foi glória Diga sim glória Diga Amados Veja que coisa Interessante Os cantores Asaf Eman Gedutum Seus filhos Os sacerdotes Todos envolvidos Neste ato De celebração Ao senhor Interessante Que quando eles Cantavam Quando eles Cantavam É por isso Que nós temos Que valorizar Orquestra Banda Coral Aqui é orquestra Não é banda Banda é Quando não tem Instrumento de corda Não é isso Toninho Aqui é orquestra Está certo Não é só metal Tem É orquestra Valorizar o nosso coral Valorizar as irmãs Valorizar a juventude Os departamentos musicais Da igreja Porque nós podemos Provocar O derramar Da glória De Deus No seio Da congregação Ao ouvirmos Estes departamentos Nós Podemos Provocar Está escrito Aqui E quando eles Louvavam A bíblia diz Então a casa Se encheu De uma nuvem Sabe que nuvem É esta É a nuvem Do Shekinah De Deus A nuvem Da presença De Deus Shekinah Significa A habitação De Deus Aonde Deus Está Esta glória Aparece Esta nuvem Foi aquela Que repousou Sobre o tabernáculo Esta nuvem Foi aquela Que guiou A nação de Israel Durante a trajetória Lá no deserto Esta nuvem Foi aquela Que apareceu Quando Jesus Foi batizado E de dentro Desta nuvem Saiu uma voz Que dizia Este é o meu Filho amado Em quem me compraso A ele ouvi Esta nuvem É a glória De Deus E ela está Aqui nesta noite Porque Deus Fala pela sua Palavra Pela sua Palavra Louvado seja O nome do Senhor Amém igreja Sabe o que aconteceu Houveram Estes louvores A glória A nuvem Desceu A glória Do Senhor Desceu sobre E encheu Toda a casa E aqui vem Duas lições Que destaco Para os irmãos E não podiam Sacerdotes Ter-se em pé Para ministrar Diga após mim Esta frase Não podiam Diga Os sacerdotes Ter-se em pé Para ministrar Primeira coisa Que destaco aqui É A glória De Deus Interrompe A pregação Do ministrante Amém igreja Interrompe Interrompe O ministrante O ministrante Só deve ser Interrompido Pela presença De Deus Pela presença De Deus Não é Alguém chegar aqui E estarmos Ministrando E termos que parar Por causa de A, B ou C Que adentra O santuário Nós só paramos Quando a trindade Santa Se manifesta E quando a glória Do Senhor Invade A casa Amém igreja Há um Que é adorado Aqui neste santuário A ele Seja honra A glória Para todos Sempre Oh como seria bom Que a gente Precisa hoje É de pregadores Que sejam Interrompidos Pela glória De Deus E não Pela vaidade Própria E não Pela vaidade Pessoal Nós precisamos De ministrantes Que sejam Interrompidos Pela glória Pelo Chequenado De Deus E outra lição Eles não podiam Parar em pé Ter-se em pé Há um autor Que diz assim Que eles tiveram Que dobrar Os joelhos Se eles não Estavam em pé De que maneira Eles estavam? Caíram? Eles dobraram Os joelhos Eu quero te dizer Uma coisa Pelo Espírito Santo A primeira área Da tua vida Que a glória De Deus atinge Além da sua mente E coração É o teu joelho Amém, igreja? Quem é cheio Da glória Se rende Se rende Diante do Senhor Se rende Diante do Senhor Ajoelhar Por causa Da glória De Deus Isto é maravilhoso Amém, amados? Deus que nos ajude A entendermos Estas verdades Da palavra E assim Celebrarmos A Deus De uma maneira Bíblica Legítima E autêntica Fica em pé Que eu quero Orar contigo Agora Adorando O nome Do Senhor Oh glória Graças a Deus Meus irmãos O salmo 22 Versículo 3 Diz que o Senhor Está entronizado Entre os louvores Do seu povo E nós louvamos E adoramos o Senhor Vamos cantar Jesus Te entronizamos Declaramos Que és rei Tu estás No meio De nós E te exaltamos Com louvores Vamos cantar Todos juntos Louvado Seja o nome Do Senhor Que benção Esta lição Que a glória Do Senhor Interrompeu A ministração Dos sacerdotes Como Pedro Foi interrompido Pelo cair Do Espírito De Deus Na casa De Cornélio Que nós Busquemos A manifestação De sua presença Nos nossos cultos E também Em nossas vidas Toda a igreja Vamos declarar Que o rei É entronizado E é louvado Entre nós Vamos lá Jesus Te entronizamos Declaramos Que és rei Que és rei Tu estás No meio De nós Não tenha dúvida Te exaltamos Te exaltamos Com louvor Jesus Te entronizamos Vamos lá Jesus Te entronizamos Declaramos Que és rei Que és rei Tu estás No meio de nós Te exaltamos com louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar Oh, vem Jesus Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar Nós vamos cantar de novo, sobe um tom aí, crente, o meio tom, sobe um tom, o meio tom, vamos lá Jesus, te entronizamos Declaramos que és rei, que és rei Tu estás no meio de nós Te exaltamos com louvores Jesus Jesus, te entronizamos Declaramos que és rei, que és rei Tu estás no meio de nós Te exaltamos com louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores Oh, vem Jesus Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar Vamos lá, a Ti fazemos A Ti fazemos um trono de louvores 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 Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar Faça assim, oh, vem Jesus e toma o Teu lugar Este lugar é Teu Este lugar é Teu No trono da Tua vida, no centro do Teu coração Jesus aí está Este lugar é Teu lugar é Teu Você é Dele e Ele é Teu Nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Jesus Te entronizamos Só o povo de Deus, de maneira uniforme Declaramos que és Rei Tu estás no meio de nós Te exaltamos com louvores A Ti fazemos A Ti fazemos um trono de louvores Aleluia Aleluia A Ti fazemos um trono de louvores Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar 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 Amém Jesus Amém Jesus Glorifica o nome de Jesus Adore e louve o nome dEle Amém Jesus e toma o Teu lugar Amém Jesus e toma o Teu lugar Flávia, Lucilene Correia, a mãe E Alan Nunes da Silva Vem à frente, por gentileza Enquanto eles se aproximam Nós vamos orar pela A irmã do pastor Manuel Freire Oração para o Dani Gouveia Não é para Deus abrir as portas Pastor Naor, continuar orando Ele está bem, irmã? Elizabeth, amém Pastor Edmilson A pastora Edna, lá na Alemanha Nós agradecemos a Deus Pela evolução do quadro Ela já está indo para o quarto, né, Nitz? Deus abençoe Luzia Dornelas Sogra do irmão Taquito Vamos orar por ela E o Joetso que está esperando Para fazer uma cirurgia na coluna Vamos orar por estes irmãos aí E mais outros que nós conhecemos Vem à frente, cuidado aí a subida Aplauda o senhor pela vida da Nicole Amém Deus abençoe A irmã Flávia Quem vai contar a bênção, Flávia É você ou o Alan É o Alan, né? Muito bem Olha A Nicole é um milagre A Nicole é um milagre Estou apresentando aqui um milagre Amém, igreja? Vem cá, irmão Alan Você vai falar Pode segurar o milagre na mão Rapaz, irmãos Amém Hoje estamos aqui com um milagre Glória a Deus Que minha esposa, Flávia Ela teve uma complicação no parto E hoje está aqui, viva Amém Para poder cuidar da nossa filha e de mim Amém Agradeço primeiramente a Deus Por ter dado a vida dela de volta E por ter nos dado esse presente tão lindo Amém Toninha, agradeço a você por ter ajudado a cuidar da minha filha Enquanto minha esposa estava em coma Cleide, Célia Vocês fizeram muita coisa também Ela ficou na UTI em coma quatro dias No quarto dia, no final do dia Eu perguntei para o médico Se ela ia sobreviver Ele falou, não vou te falar Que ela vai acordar agora ou vai acordar daqui cinco anos Mas ela vai acordar A gente tem fé em Deus Eu cheguei de serviço no outro dia E eu ia lá todo dia Quando eu estava entrando no quarto Ela acordou E a primeira pessoa que ela viu foi eu Aleluia Eu... No dia que aconteceu Eu fiquei desesperado E... No meio da loucura Eu peguei e me ajoelhei No meio da rua E pedi a Deus para... Dar minha esposa de volta E minha filha estava sozinha lá no berçário Sem ninguém Porque eu não tinha nem condições de ir lá ver ela E prometi a ela que... Eu prometi a ele Que nunca mais ia beber na minha vida Hoje faz dois meses Que eu não coloco uma bota de álcool não Na boca Na boca Maravilha É assim mesmo Compromisso com Deus E eu sei que ele é forte de mim Passar isso e eu vou continuar Se Deus quiser É isso aí É isso aí Um abraço do Senhor pela vida do Alain Quero agradecer Obrigado Última conclusão As irmãs dela Passou aqui pra vocês o que estava acontecendo Todos oraram Pelas nossas vidas Eu agradeço de coração Que Deus abençoe a todos É... A Cleide, a Toninha, a Célia Amém Maravilha Obrigado, viu meninas Amém Deus abençoe vocês Valeu Obrigado a todos É a Nicole Depois veio o Nicolas, né? Não Eles vão ver, vão ver, né? Aleluia Deus abençoe É... Olha De tudo isso daqui A gente tem que concluir É... Que Deus trabalhou Amém, igreja? Amém E você pode, Alain É... A partir desta experiência Desenvolver uma vida espiritual Mais intensa com o nosso Deus Amém Você e a Flávia também Não é isso, Flávia? Desenvolver uma vida espiritual Mais intensa Amém, igreja? Deus abençoe Eu quero perguntar A Flávia e o Alain Se vocês se comprometem Diante de Deus E da igreja do Senhor Aqui presente A criar Nicole Da Silva Na doutrina E na admoestação do Senhor Como diz a sua palavra Amém? Amém A igreja diga amém Amém Você vai ser missionária Aonde? Na Nicarágua Nome de Jesus Deu risada, Marcos? Ela está querendo a chupetinha Olha como ela é Isso, toma aqui Isso Minha missionária Na Nicarágua Você vai ganhar muitas almas para Jesus Levante as mãos para cá Nosso Deus, nosso Pai Em minhas mãos, Senhor Encontra-se a Nicole Benção, dádiva, presente Que Tu deste ao Alain E a Flávia, Senhor Que a Tua benção repose sobre esta menina Sobre esta criança E que ela venha crescer, Senhor De forma sadia Moral, fisicamente e espiritualmente Que nenhum tipo de enfermidade alcance esta criança Nós apresentamos a Ti E consagramos para a Tua obra E o Teu serviço Em nome de Jesus Abençoa o Alain Abençoa a Flávia Os avós maternos e paternos E que eles sejam sábios Na instrução desta criança No caminho em que deve andar Nós oramos no nome de Jesus E toda a igreja diga amém Amém Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo Vem Jesus Amém Ô Paula Tá vendo Paula Paula, olha aqui pra Nicole Tá vendo Arthur, olha pra Nicole Pra ver se ele se entusiasma O que é 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 Vamos encerrar Amém igreja Ô glória, boa semana em nome de Jesus Terça-feira doutrina Não falte no santuário Sábado às 18 horas Ceia, a campanha do amor Não esqueça, a campanha do amor A bênção apostólica Faça assim com as mãos A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo Esteja com esta igreja e com ela permaneça para todos sempre Todos digam Amém Terminado em nome de Jesus Deus abençoe Parabéns Onde a sua grande aleta Parabéns O aluno Bem mesmo Tem vídeo em casa Tem Trata Tá Obrigado, obrigado. Qualquer coisa, compartilhe. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado.